Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da Velomotors Velocímetros. Pra quem não me conhece, eu sou o William. E hoje eu quero trocar a ideia com vocês de um defeito que vem dando bastante aqui na Velomotors, em que o cliente às vezes traz o jet ski pra gente, ou restaura um painel com a gente aqui, e depois eles nos relatam, ô William, não tá funcionando o modo esporte do meu jet, não tá ativando, não tô conseguindo ativar essa função, né? Depois da vinheta a gente vai conversar mais um pouco sobre esse assunto. O que que acontece, pessoal? Esses painéis de jet ski chegam pra gente restaurar, trocar, geralmente é trocar de tela, né? 90% dos painéis de jet ski que chegam pra gente. A gente troca ali a parte do LCD, ele volta a nitidez do computador de bordo, ele volta a ter todas as informações, tá? Só que em alguns casos, né, como esse GTS 130 aqui, às vezes o cliente não tem leitura, já tá tão feio o painel de instrumento que não tem leitura do computador de bordo, né? Você não tem os parâmetros do computador de bordo, você só vai ter esses parâmetros após o conserto efetuado, né? Aí que o cliente vai reparar, putz, acho que esse painel, ele talvez não seja o original do jet. Por que que eu tô falando isso? Esses defeitos geralmente acontecem por dois fatores, que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Um deles é painel não original, tá? Quando o painel de instrumento do jet não é o original, tá? Aí o software não bate com o software do módulo, as informações que deveriam atuar normalmente não atuam corretamente, tá? O outro defeito pode ser também a parte de fiação do botão, né? Que aqui é o botão 7, que aí você ativa o modo esporte, você segura ele três segundinhos com o jet ligado, ele ativa o modo esporte, tá? Às vezes pode ser defeito no botão, né? Defeito da fiação até o painel. Então tem que testar a continuidade, tá? Tem dois fios no chicote do painel, que se eu não me engano é um roxo e um preto, que eles são aqui do... Não é um roxo, não é um cinza e um preto, tá? Que é o fio do botão do 7 aqui. Então tem que plugar o conector lá e testar a continuidade até aqui. Continuidade tá ok, chicote tá perfeito, botão tá atuando, tá dando continuidade no botão, então é alguma coisa no painel. Tá, William, já fiz os testes, tá tudo ok no jet. O que pode ser no painel? Cara, aí o que precisa ser feito? Primeira coisa, passar o scanner, tá? Precisa passar o scanner. Identificar qual que é o software do painel, qual que é o part number. E aí, conferir o part number com a tabela do fabricante, pra verificar se o software interno do painel é o original desse jet. Se não for, pessoal, não adianta, não vai ativar a moda esporte, você vai ficar passando perrengue aí na oficina, né? Você vai ter dificuldade pra deixar o seu jet com o moda esporte como original de fábrica. Por que que acontece muito isso, galera? Hoje tem o mercado paralelo, o mercado de peça usada. A galera, muitas das vezes, compra um painel pela internet, ou pega um painel usado de grupo, e aí coloca no seu jet sem ter essas informações. Galera, precisa ser o software correto, tá? Se não, não vai atuar perfeitamente, não vai funcionar as funções corretas. Ele pode até ligar, marcar combustível e tal, mas moda esporte vai ficar bloqueado, tá? Então é muito importante quando você for fazer uma manutenção, uma substituição do painel do seu jet, você colocar o correto com o mesmo part number, senão você vai ter problemas no moda esporte, tá bom? Esse aqui já tá funcionando perfeito, vou mostrar pra vocês. A parte, ele tava travado só no RPM, tá? Ele ligava, marcava combustível e dava erro no teclado direito. Eu vou até pedir pro editor colocar esse pedaço aí, pra vocês verem como é que tava antes, tá? E vou mostrar pra vocês agora ele atuando como original, como tem que ser, tá bom? Vamos lá. Então agora ele tá funcionando como original de fábrica, galera. Marcando a parte da velocidade e do RPM na tela normalmente, tá? Como tem que ser. Antes ele ficava travado só no RPM. E ativando o modo esporte também, tá? Então é isso, pessoal. Então é isso, o painel de instrumento tá funcionando normal. Fica aqui a dica pra vocês, tá bom? Se tiver alguma dificuldade relacionada a modo esporte no seu jet ski, se atente aí ao part number do painel, pra ver se ele é o painel específico e original para o seu jet ski, tá bom? Você que ainda não conhece a Velomotors, venha fazer parte da família, inscreva-se, deixa aquele like no vídeo pra dar aquela fortalecida, ativa o sininho das notificações, vai lá nas nossas redes sociais também no Instagram e no Facebook, segue a gente por lá, tem bastante conteúdo legal, prontinho, esperando por você, tá bom? E um forte abraço a todos.